O Saber Direito desta semana é com o Procurador Federal, Paulo Gustavo Carvalho. O curso é sobre o novo Código de Processo Civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Cumprimento todos os telespectadores, eu sou Paulo Gustavo Medeiros Carvalho. Nós estamos vendo o tema, o novo Código de Processo Civil. Nós já analisamos as diretrizes básicas do novo Código de Processo Civil. Também já verificamos o incidente de resolução de demandas repetitivas, a reclamação. Então, o sistema recursal no novo CPC e o tema de hoje é o recurso, ou são os recursos excepcionais no novo Código de Processo Civil. Sempre que nós tratamos de recursos excepcionais, nós temos em mente que esse recurso serve para garantir uma segurança no sistema jurisdicional e não simplesmente para resolver um caso concreto. Por essa razão, esses recursos, tanto o recurso especial como o recurso extraordinário, assim como o recurso de revista, o recurso especial eleitoral, eles ou neles não cabe o reexame de fatos, o reexame de provas. Aqui, a questão a ser envolvida tem que ser necessariamente uma questão de direito. É claro que há uma diferenciação entre um reexame de prova e uma revaloração da prova. No reexame de provas, se quer alterar aquilo que foi considerado como suporte fático, enquanto na revaloração apenas se quer dar um novo contexto jurídico ao fato já reconhecido, ou seja, não se quer alterar aquilo que é considerado como fato, aquilo que o tribunal de origem estabeleceu como sendo o fato. O novo Código de Processo Civil não alterou as hipóteses de cabimento dos recursos excepcionais. Entretanto, o novo Código de Processo Civil alterou o procedimento e até mesmo algumas questões relativas aos recursos excepcionais, ao recurso especial, ao recurso extraordinário. O primeiro ponto que nós vamos ver acerca de alteração promovida pelo novo Código de Processo Civil diz respeito ao pré-questionamento. Isso porque atualmente o pré-questionamento, por mais que esteja no âmbito constitucional, o pré-questionamento deriva da noção de causas decididas. O artigo 102, inciso III, assim como o artigo 105, inciso III da Constituição da República, estabelecem a necessidade de que, para haver um recurso excepcional, para haver um recurso especial, para haver um recurso extraordinário, há necessidade de existir uma causa decidida em única ou última instância, de tal forma que somente vai ser possível esse recurso após a decisão na instância de origem. Daí nós temos o pré-questionamento, ou seja, a matéria tem que ter sido suscitada e julgada pelo tribunal de origem para que haja a possibilidade do recurso excepcional, para que haja a possibilidade do recurso especial, para que haja a possibilidade do recurso extraordinário. Ou seja, a matéria tem que ter sido discutida, a matéria tem que ter sido debatida para ser possível o recurso especial, para ser possível o recurso extraordinário. Entretanto, muitas vezes o tribunal acaba por não resolver a questão que foi suscitada. Nesse caso, há uma omissão e, nessa hipótese, a matéria não se encontra pré-questionada. Há necessidade de se opor embargos de declaração para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição, para ser possível, posteriormente, o eventual recurso especial, o eventual recurso extraordinário. Contudo, há um problema após a oposição dos embargos de declaração. Isso porque, muitas vezes, o tribunal de origem, o tribunal a cor, ele rejeita os embargos de declaração, alegando ou fundamentando na inexistência de eventual omissão, de eventual obscuridade, eventual contradição, ou ainda estabelece ou assenta que o magistrado não é obrigado a responder a todos os fundamentos, de tal forma que, se os embargos de declaração forem rejeitados, há ou não o pré-questionamento. Na sistemática atual, nós temos, inclusive, uma aparente divergência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que, a despeito de serem opostos embargos de declaração, se estes forem rejeitados e não houver a análise da matéria, então, não estará satisfeito o requisito do pré-questionamento. Isso está consubstanciado no enunciado da súmula número 211 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a solução é um pouco diversa. No âmbito do STF, há possibilidade do pré-questionamento ficto. O que vem a ser o pré-questionamento ficto? É, justamente, se entender que, a partir do momento em que houver a oposição dos embargos de declaração, e isso já é suficiente para que a matéria esteja pré-questionada. Claro, isso sim, de fato, houve uma omissão, uma obscuridade, uma contradição, mas, em especial, a omissão no âmbito do julgamento do Tribunal de Origem. E por que o Supremo tem esse posicionamento que foi, até, essa questão foi assentada no julgamento do Recurso Extraordinário 219-934, da relatoria do ministro Otávio Galotti? Isso até em junho do ano 2000. A lógica utilizada pelo STF é que, muitas vezes, a matéria não foi analisada e não vai sequer comportar um recurso especial. Ademais, eventual violação em recurso extraordinário tem que ser frontal, tem que ser direta, não pode ser por via oblíqua ou reflexa. De tal sorte que, nesse caso, por mais que a causa efetivamente não esteja decidida, por uma questão até de acesso à justiça, uma questão também de que a parte, o recorrente, não pode ser prejudicado por um equívoco do Poder Judiciário, então o Supremo adotou esse pré-questionamento ficto. O novo Código de Processo Civil, ele acabou, acaba por seguir o posicionamento adotado pelo STF. O artigo 1025 do novo Código de Processo Civil estabelece que, a despeito de não constarem do acordo, haverá o pré-questionamento, ou será parte do acordo, ou será considerado como se parte do acórdão fosse a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro, que também é mais uma hipótese de embargos de declaração, já reconhecida hoje na jurisprudência, mas com o novo Código de Processo Civil, de uma forma expressa no artigo 1022 do CPC. Se houver uma das hipóteses dos embargos de declaração, ainda que eles sejam rejeitados, é como se aquela matéria estivesse incorporada naquele acordo, ou seja, adotou o pré-questionamento ficto. Ressalto, entretanto, que somente vai haver esse pré-questionamento ficto quando, de fato, houver motivo para a oposição dos embargos de declaração. Nós não podemos confundir o pré-questionamento com o pós-questionamento, ou seja, se a parte nunca suscitou a questão, o tribunal, obviamente, não julgou a matéria porque esta nunca foi suscitada. Não há porquê os embargos de declaração servirem nessa hipótese para pós-questionar a matéria, para simplesmente fazer com que haja a possibilidade de um recurso especial ou de um recurso extraordinário. Mas, de qualquer sorte, esse tema pré-questionamento teve uma solução mais equitativa, ou, pelo menos, uma solução única, fazendo com que aqui não haja uma divergência entre o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que, na prática do Código de Processo Civil de 1973, é até razoável. Por quê? Para o Superior Tribunal de Justiça, há a possibilidade de interposição de um recurso especial, alegando-se a violação aos artigos 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil, buscando anular aquela decisão do tribunal e fazendo com que volte para o tribunal de origem para que ele rejulgue os embargos de declaração. Ao passo que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, isso não pode ser verificado. Por quê? Porque nem sempre vai haver a possibilidade de recurso especial e, de outro lado, nem sempre, ou melhor, não vai ser possível a interposição de recurso extraordinário, alegando-se a uma violação infraconstitucional federal. Outro ponto, que foi de extrema importância no âmbito do julgamento dos recursos excepcionais, diz respeito à possibilidade de fungibilidade entre o recurso especial e o recurso extraordinário. Isso porque, muitas vezes, a matéria é de cunho infraconstitucional, mas pode ter alguma questão constitucional envolvida, ou, muitas vezes, a matéria tem um cunho constitucional e infraconstitucional. De tal forma que, nessa hipótese, o recorrente deve interpor, se quiser impugnar todo o acordo, deve interpor tanto o recurso especial como também o recurso extraordinário. Inclusive, há a previsão do enunciado da súmula número 126 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, se tiver matéria constitucional e infraconstitucional, cada uma por si só suficiente para manter a decisão, que, nessa hipótese, haverá a necessidade de interposição de ambos os recursos, tanto o recurso especial como também o recurso extraordinário. Ressalto que, muitas vezes, pode ocorrer uma divergência entre o STJ e o Supremo Tribunal Federal. De que forma? Muitas vezes, dentro do recurso especial, ao julgar o recurso especial, e ressalto, o recurso especial, ele é julgado antes do recurso extraordinário, a não ser que a questão constitucional seja prejudicial à questão infraconstitucional, de tal forma que o STJ pode, eventualmente, ao julgar antes do recurso extraordinário, pode entender que a matéria seja constitucional. Entretanto, pode ser que o Supremo, ao julgar posteriormente o recurso extraordinário, venha a entender que a matéria seja infraconstitucional. Hoje, não haverá uma solução de uma forma clara nesse caso, a não ser que, contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, se venha a interpor um recurso extraordinário, visando a impugnar a decisão do STJ. Ou seja, dentro desse mesmo processo, nós vamos ter um recurso, dois recursos extraordinários, um que vai ser derivado do recurso especial. Ou seja, hoje, na sistemática atual, vai ter que se julgar primeiro o recurso extraordinário, o segundo recurso extraordinário, que foi interposto, ou seja, aquele contra a decisão do recurso especial, para depois voltar para o STJ, para o STJ julgar o recurso especial, e depois a questão ir para o Supremo Tribunal Federal. No novo Código de Processo Civil, haverá a fungibilidade entre o recurso especial e o recurso extraordinário. De tal forma que, se o STJ entender que a matéria é infraconstitucional, ele, o STJ, deve remeter o processo ao Supremo Tribunal Federal, preservando o direito do recorrente de demonstrar repercussão geral. Ou seja, vai abrir vista por 15 dias para que a parte demonstre a repercussão geral, para depois haver a remessa ao Supremo Tribunal Federal. E, de outro lado, se o Supremo Tribunal Federal entender que a matéria é infra, vai remeter para o Superior Tribunal de Justiça. Vamos agora para a nossa primeira pergunta. Eu gostaria de saber como fica o pré-questionamento nos recursos extraordinários e especiais no novo CPC. No novo CPC, o pré-questionamento no recurso especial e no recurso extraordinário, ele vai continuar sendo da matéria, ou seja, a matéria tem que ter sido debatida na instância de origem. E, entretanto, caso haja omissão e a parte tiver oposto embargos de declaração, a matéria vai se encontrar pré-questionada, vai se entender que aquela matéria vai ser, vai estar pré-questionada. Ao contrário da divergência que nós temos hoje, entre o enunciado da súmula número 211 do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a questão não está pré-questionada, ainda que haja a oposição de embargos de declaração, e, de outro lado, o posicionamento do STF, adotando o pré-questionamento ficto, conforme foi adotado pelo plenário do STF, no julgamento do recurso extraordinário 219-934, da relatoria do ministro Otávio Galotti. Dessa forma, nós temos que a posição adotada no novo CPC é a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda com relação à questão relativa à fundibilidade entre os recursos especial e extraordinário, nós temos a noção de que vai prevalecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que, se o STJ entender que a matéria é constitucional, mas o Supremo vier a entender que a matéria é infraconstitucional, o processo sai do STJ, vai para o Supremo, o Supremo remete de novo para o STJ, e o STJ deve julgar aquela matéria, ou seja, vai prevalecer o entendimento do Supremo, como, de vista de passagem, é o mais razoável aqui. Verifica-se também que, nesse particular, nós podemos ter um problema acerca do possível recurso adesivo cruzado. O que vem a ser esse recurso adesivo cruzado? Seria a hipótese de uma parte interpor o recurso especial e a outra, adesivamente, interpor o recurso extraordinário, de forma adesiva. Isso, até hoje, não foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça. E acredita-se até que não vai ser realmente adotado esse posicionamento. Entretanto, como há essa fungibilidade, pode haver algum questionamento acerca da possibilidade ou não desse recurso adesivo cruzado. Provavelmente, o posicionamento a ser adotado é de que, se o recurso for o correto, ou seja, seja qual for o recurso correto, especial ou extraordinário, o adesivo vai ter que ser relativo àquele recurso e não simplesmente a outro recurso. Até porque, caso contrário, haverá um problema relativamente ao julgamento do recurso, em especial o recurso adesivo. Isso porque, se houver a interposição de um recurso extraordinário e o recurso adesivo verse sobre questão infraconstitucional, então haveria um problema relativo a... Bem, se o recurso extraordinário for conhecido, o recurso adesivo poderia ser conhecido. Então, teria que julgar primeiro o extraordinário para depois remeter para o STJ somente para julgar o recurso adesivo. Sendo que, esse recurso adesivo é um recurso acessório. Ele somente vai ser julgado se o recurso principal for conhecido. Se ele não for conhecido, não vai haver a possibilidade do recurso adesivo. Outro ponto que é de extrema importância no novo Código de Processo Civil, aqui até a partir da ideia de uma instrumentalidade das formas, é que, se o tribunal entender, no caso, o STJ, ou o Supremo Tribunal Federal entenderem que a matéria ou o erro, o eventual equívoco que esteja no recurso seja um equívoco não grave, ou seja, um equívoco superável, é claro, desde que o recurso seja tempestivo também, haverá a possibilidade de se relevar aquela ausência de requisito. Aqui, a ideia é, realmente, se resolver a questão, resolver aquela matéria, de tal forma que poderá haver uma superação de eventual equívoco, de eventual erro na interposição do recurso. Esse é o espírito do novo Código de Processo Civil. Tanto a verdade, conforme nós já vimos até na última reunião, na parte que nós tratamos do recurso, dos recursos, da sistemática dos recursos, alguns requisitos, e eu cito a título exemplificativo o preparo mesmo, ele, uma vez não ocorrendo, ele não vai acarretar o não conhecimento do recurso, pelo menos não imediatamente. Haverá a possibilidade de se superar aquilo dali, no caso, a ausência do preparo gera a necessidade do pagamento em dobro, mas, ainda assim, o recurso fica conhecido, também a ausência de peças. Da mesma forma, para o recurso especial, para o recurso extraordinário, se faltar um requisito que não seja um requisito relevante, seja um requisito procedimental, um requisito menor, então haverá a possibilidade de o Tribunal, o STJ, ou o Supremo Tribunal Federal, relevar a ausência desse requisito. Outro ponto que também é importante no novo Código de Processo Civil, em relação aos recursos excepcionais, diz respeito à alteração quanto ao procedimento. Hoje, se interpõe um recurso excepcional, dirigido ao presidente ou vice-presidente do Tribunal de Origem, que será responsável por um juízo de admissibilidade. Entretanto, nós temos que esse juízo de admissibilidade pode ser negativo. E, hoje, nessa decisão, nós temos a possibilidade de um agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, que está previsto no artigo 544 do Código de Processo Civil de 1973. Ou seja, hoje há uma interposição perante o juízo de origem e este é responsável por fazer também um juízo de admissibilidade. No novo Código de Processo Civil, isso não vai ser verificado, ou, pelo menos, vai ser muito restrita a hipótese de inadmissão de um recurso especial, de inadmissão de um recurso extraordinário. Isso porque a ideia do novo Código é evitar recursos desnecessários, ou seja, acabando-se com o primeiro juízo de admissibilidade, se faz com que o juízo de admissibilidade seja só no tribunal adquém. De um lado, isso, num primeiro momento, pode parecer até que venha a violar a celeridade processual. Contudo, isso não se verifica. Na medida em que, e na inadmissão do recurso especial, na inadmissão do recurso extraordinário, há a possibilidade do agravo do artigo 544, ou seja, na maioria dos casos, há a interposição desse agravo e a matéria acaba chegando ao STJ, acaba chegando ao Supremo Tribunal Federal. Assim, o que o novo Código de Processo Civil estabeleceu? Que não vai haver o juízo de admissibilidade na instância de origem, ou pelo menos como regra não vai haver. Vai haver, sim, na questão relativa à tempestividade do recurso. Se o recurso especial, se o recurso extraordinário, ele for intempestivo, haverá a possibilidade de o tribunal de origem, o presidente do tribunal de origem, ou vice-presidente do tribunal de origem, conforme for a previsão regimental para quem vai fazer a tramitação desse recurso, então ele vai poder não admitir o recurso. Mas vai ser a única hipótese. Fora isso, a atuação do tribunal de origem, do presidente, do vice-presidente, vai ser apenas uma atuação procedimental, de tal forma que ele vai oferecer vista para as contrarrazões e depois vai remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, obviamente podendo sobrestar aquele processo, aquele recurso, se houver um recurso especial repetitivo ou um recurso extraordinário repetitivo, que seria equivalente a hoje o que se tem na segunda fase da repercussão geral. Então, aqui, o sobrestamento permaneceu. E nós vamos ver agora na questão relativa a recurso especial, a recurso extraordinário repetitivo. Entretanto, quanto ao juízo de admissibilidade no seu sentido estrito, esse só vai poder ser feito se o recurso for intempestivo. Fora isso, não vai haver a possibilidade de um tribunal de origem realizar esse juízo de admissibilidade, ou seja, vai se extinguir, na prática, boa parte das hipóteses de agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. Também temos que ter em mente a questão dos recursos repetitivos, ou seja, o recurso especial, o recurso extraordinário repetitivos, que servem justamente para garantir uma segurança no sistema jurídico, uma segurança no sistema jurisdicional, de tal forma que, nessa hipótese, nós vamos ter um julgamento semelhante do que já é hoje, porém, com algum aperfeiçoamento. Isso porque, hoje, até mesmo dentro do STJ e dentro do Supremo Tribunal Federal, há um distanciamento ou há procedimentos diferentes para o julgamento dos recursos repetitivos. Apenas a título exemplificativo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é reconhecida a possibilidade de desistência por parte do recorrente de um recurso que já esteja sob o procedimento da repercussão geral, ao passo que, para o Superior Tribunal de Justiça, e isso adotado numa questão de ordem, que foi a questão de ordem do Recurso Especial Repetitivo 1063-343, da relatoria da ministra Fátima Nancy Andrigui, o STJ, nesse caso, assentou pela impossibilidade de desistência do recurso paradigma. Isso porque, no STJ, se julga aquele processo, se julga aquele processo e não aquele tema. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós temos um julgamento do tema, enquanto no Superior Tribunal de Justiça, nós temos um julgamento do processo. E isso gera, muitas vezes, um problema como esse, em que a parte não pode desistir e, muitas vezes, até a própria lei determina que a parte venha a desistir, por exemplo, para participar de um refis, para participar de um procedimento tributário. Mas, vamos ver agora a segunda pergunta. A fungibilidade entre o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário vai ser verificada a partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a matéria é constitucional. Então, o que ele vai fazer, nesse caso? Vai remeter para o Supremo Tribunal Federal, abrindo-se o prazo de 15 dias, claro, 15 dias úteis, para que o recorrente venha a comprovar a repercussão geral da matéria. Posteriormente, o processo vai ao Supremo. Se o Supremo concordar que a questão é constitucional, ele vai julgar a matéria e está resolvida a questão. De outro lado, se o Supremo entender que a questão é infraconstitucional, o STF vai remeter o processo para o STJ e, aqui, nesse caso, o STJ será compelido a julgar. De outro lado, se for um recurso extraordinário interposto para o Supremo Tribunal Federal e o STF vier a entender que a matéria é infraconstitucional federal, o que ele vai fazer? Ele vai remeter para o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão responsável, é o órgão competente para o julgamento da matéria. E o STJ, nesse caso, vai ser obrigado a julgar a matéria. Claro, não vai ser obrigado a conhecer do recurso. Ressalto aqui, ele vai ser obrigado a julgar, ele não vai poder, o STJ não vai poder simplesmente dizer que a questão é constitucional e remeter de novo para o Supremo Tribunal Federal, até porque aqui prevalece o posicionamento do Supremo. E se o STJ for em sentido contrário, haverá, inclusive, a possibilidade de reclamação, haja vista, o desrespeito à autoridade da decisão do STF. Voltando ao tema, recurso especial e recurso extraordinário repetitivos. Nós temos aqui que o recurso especial, ele agora, com o novo Código de Processo Civil, haverá a possibilidade de desistência do recurso considerado como paradigma. O que não vai inibir a possibilidade de julgamento do tema. Ou seja, a ideia aqui do novo Código de Processo Civil é continuar com o processo piloto, com a ideia de piloto Fefarren. Porém, buscar dentro daquela noção de processo modelo do Mr. Fefarren, do processo, do tema em si, fazer com que a matéria seja analisada de um modo um pouco mais amplo, e não apenas naquele processo. Isso vai fazer com que se tenha uma melhor efetividade para o julgamento da matéria. Por quê? Primeiro, cada processo pode ter uma peculiaridade. Se se abre o âmbito, como ocorre, inclusive, já no âmbito do Supremo Tribunal Federal, somente a título exemplificativo, quando o STF julgou requerimento prévio para o INSS, a questão era de uma revisão de pensão. Porém, o Supremo já acabou por analisar a revisão de pensão, acabou por analisar concessão de pensão, a concessão ou revisão quando o INSS já tem um posicionamento contrário, ou seja, quando, se houvesse um pedido administrativo, este já seria denegatório de plano, de tal forma que a matéria acaba sendo usada. Daí por que nós temos a necessidade do amicus curi, ou dos amici curi, ou seja, daqueles que têm interesse no julgamento, não interesse naquela causa, mas sim que tenham um processo idêntico, que tenham um processo que muitas vezes está sobrestado, e até ressalto, no caso do recurso especial e do recurso extraordinário, repetitivos, vai haver a possibilidade do sobrestamento em qualquer grau de jurisdição que o processo esteja. Porque hoje, o momento do sobrestamento, pelo menos de acordo com o artigo 543 A, B, no caso da repercussão geral, e C, no caso do recurso especial repetitivo, somente vai ser verificado quando houver interposição ou do recurso especial ou do recurso extraordinário, conforme o caso. Entretanto, nós temos que, com o novo Código de Processo Civil, a previsão de sobrestamento em qualquer fase do processo que se esteja. Outro ponto interessante no novo Código de Processo Civil é acerca do sobrestamento do processo. Muitas vezes, tem um processo paradigma, um recurso especial, um recurso extraordinário, considerado como paradigma, e, diante disso, o tribunal, hoje o presidente do tribunal de origem, mas, como eu falei há pouco tempo, qualquer órgão do Poder Judiciário vai poder sobrestar, justamente tendo como base esse processo paradigma. Muitas vezes, se tem aqui uma decisão de sobrestamento, mas, muitas vezes, você está diante de um distinguish, ou seja, aquele caso é diferente do caso adotado no âmbito do STJ, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E aí, se fica o questionamento. O que fazer nesse caso? Hoje, o posicionamento é no sentido de que esse ato de sobrestamento não se consubstancia em uma decisão, de tal sorte que não cabe recurso. Entretanto, o novo Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de, aquele que teve seu recurso sobrestado, fazer um requerimento, fazer, peticionar, buscando o não sobrestamento. E, se o juiz vier, ou o relator, ou, eventualmente, o presidente do tribunal, vier a não acolher aquele pedido aqui, você estará diante de uma decisão. O que vai gerar a possibilidade de um agravo aqui vai ser o agravo interno. O novo Código de Processo Civil deixa a denominação entre agravo regimental, agravo interno, optou por ser agravo interno. Até porque está previsto na lei, não no regimento. Então, haverá a possibilidade desse agravo interno no prazo de 15 dias. Bem, e com relação à aplicação do precedente? Aqui, hoje, nós temos a noção de que o Supremo julga, o Supremo, o STJ, julga a matéria. Ao julgar, a matéria, ela vai ter um efeito difusor, ou seja, vai ser aplicado para os demais processos. Mas, muitas vezes, a aplicação, pelo tribunal de origem, é uma aplicação equivocada. E aí, nessa hipótese, a aplicação foi equivocada. Hoje, a previsão do código, ou melhor, não há uma previsão no atual Código de Processo Civil. De tal sorte que, o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como o pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que vai ser cabível o agravo interno ou regimental, conforme podemos citar aqui dos julgamentos, os julgamentos da reclamação 7547 e 7569 da relatoria da ministra Helen Grace, bem como o agravo regimental no agravo de instrumento número 760358, este, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Sendo assim, nós temos, hoje, a noção de que? Qual que é a medida cabível contra a decisão equivocada? Se o caso for distinto daquele que foi considerado como paradigma, ou seja, vamos imaginar que foi aplicado a você um precedente, sendo que esse precedente não condiz com o seu processo. Hoje, a previsão é de agravo interno ou regimental. Entretanto, o novo Código de Processo Civil, no artigo 1042, ele estabelece a possibilidade de agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário, como também vai ser possível o agravo em recurso extraordinário, quando houver a aplicação equivocada do precedente em repercussão geral, ou seja, quando houver o tribunal de origem dito que não há repercussão geral diante do precedente, entretanto, que na realidade o caso seja diverso, ou seja, o distingue-se aqui vai ser impugnado por intermédio do agravo em recurso especial, do agravo em recurso extraordinário, previsto no artigo 1042 do novo Código de Processo Civil. Também, com relação à aplicação equivocada do precedente, aqui haverá a possibilidade de reclamação conforme está expressamente previsto no artigo 988 do novo Código de Processo Civil, inclusive, já foi objeto de análise por parte do nosso em um dos nossos encontros. Ou seja, aqui, ao invés de ser possível apenas o agravo interno ou regimental, conforme o caso, vai ser possível o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário, ou ainda, se houver um desrespeito à autoridade do precedente, vai ser possível também à reclamação constitucional ou à reclamação. Outro ponto que é relevante com relação ao novo Código de Processo Civil, diz respeito à aplicação ou não do efeito transativo ao recurso especial ou ao recurso extraordinário. O efeito transativo significa que o juiz pode conhecer de ofício uma matéria de ordem pública. Se a questão for de ordem pública, vai haver a possibilidade de o juiz conhecer de ofício. Agora, basta saber, isso se aplica apenas a recursos de natureza ordinária ou também a recursos excepcionais, recursos de natureza excepcional, natureza extraordinária. O posicionamento da doutrina não é unânime. nós temos a posição da professora Tereza Rodolvin Wambier, do professor Cândido Rangel de Namarco, também a posição aqui do Cássio Carpinela Bueno, professor Cássio Carpinela Bueno, no sentido de que o recurso excepcional mantém esse efeito transativo. Isso porque o objetivo do recurso excepcional é garantir uma segurança sistêmica, uma segurança no sistema jurisdicional e não resolver um caso concreto. E também essa é a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal e pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, muito embora no STJ nós temos ainda posicionamentos que são divergentes. De outro lado, nós temos a posição do professor Bernardo Pimentel, do professor Nelson Luiz Pinto, do professor Rodolfo Camargo Mancuso, no sentido de que haverá sim a possibilidade de efeito transativo no recurso excepcional se o recurso puder ser conhecido. Esse também é o posicionamento do professor Fred Didier e no caso de parte do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, aqui nós temos uma divergência entre a divergência na doutrina, em que pese no âmbito do STJ, a Corte Especial entende que não tem o efeito transativo, assim como o Supremo Tribunal Federal entende também que não tem o efeito transativo. Entretanto, como ficou no novo CPC? O novo CPC prevê que até o trânsito em julgado haverá o efeito transativo. Bem, se a ideia é que haverá a possibilidade do efeito transativo até o trânsito em julgado, isso quer dizer que isso vai valer também para os recursos excepcionais. Mas é claro, como a questão é uma questão até constitucional, as hipóteses de cabimento do recurso especial, do recurso extraordinário, são hipóteses de cabimento previstas na Constituição e a competência é uma competência constitucional, então, aqui pode ser até que a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça seja no sentido da não aplicação do efeito transativo. Contudo, ressalto, pelo posicionamento ou melhor, pela dicção do que estabelece o parágrafo terceiro do artigo 458 do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, haverá a possibilidade sim do efeito transativo em recurso excepcional, em recurso especial, em recurso extraordinário, isso porque expressamente há a possibilidade do efeito transativo até que ocorra o trânsito em julgado. De tal forma que, nesse aspecto, haverá, foi superada o posicionamento da doutrina, ou de parte da doutrina, uma vez que havia uma divergência, ou há uma divergência, em relação a esse efeito transativo a recurso excepcional, ou a recursos excepcionais. Bem, outro ponto que é importantíssimo acerca dos recursos excepcionais diz respeito à recorribilidade dessas decisões em recursos excepcionais. Quanto à recorribilidade, a sistemática atual dos recursos excepcionais, vai ser, haverá a possibilidade de agravo do artigo 544, hoje, do agravo do artigo 544, quando houver a inadmissão de um recurso especial, de um recurso extraordinário. Hipótese que, inclusive, muito comum. No novo CPC, isso, de certa forma, vai ser superado, até porque, dessa decisão, só vai haver essa decisão quando houver aqui uma intempestividade. Fora isso, não vai haver essa decisão. O agravo ficou muito mais relativo ao procedimento em repercussão geral ou em recurso especial repetitivo, ou ainda, no caso, da intempestividade. De outro lado, da decisão do STJ ou do Supremo Tribunal Federal, haverá a possibilidade de embargos de divergência, da decisão do colegiado. Se houver divergência entre duas turmas, ou entre turma e sessão, ou entre turma e plenário, ou seja, entre dois órgãos, isso é o que fala o artigo 1043 do novo Código de Processo Civil. Se houver divergência, vai haver a possibilidade dos embargos de divergência e cabe ressaltar, não somente mais em recurso especial e recurso extraordinário, ou agravo regimental em recurso especial e agravo regimental em recurso extraordinário, mas sim em relação a todo e qualquer processo, ou melhor, dos processos em recurso especial e extraordinário, inclusive quanto ao cabimento do recurso especial e extraordinário, bem como nos processos de competência originária. Bem, vamos então para a nossa terceira pergunta. Gostaria de saber se haverá a possibilidade de efeito translativo em recurso excepcional. O novo Código de Processo Civil estabelece, sim, a possibilidade do efeito translativo. Isso porque prevê expressamente a possibilidade de efeito translativo até o trânsito em julgado. Ressalto que há na doutrina uma divergência acerca da possibilidade ou não do efeito translativo em recurso excepcional. Adotam pela possibilidade, a professora Teresa Rodolvin Vambier, Cândida Rejal de Namar, Cássio Carpinela Bueno, e pela impossibilidade e pela possibilidade. Fred Didier Júnior, Nelson Luiz Pinto, Rodolfo Camargo Mancuso, Bernardo Pimentel, dentre outros. Então, nós temos a previsão de que expressamente há possibilidade, sim, do efeito translativo, porém, como parte da doutrina entende pela impossibilidade, bem como este é o posicionamento do STJ e do Supremo Tribunal Federal, e pode ser que se entenda que a questão seja constitucional, que vai depender da posição desses tribunais. Porém, o novo CPC prevê esse efeito translativo também para o recurso excepcional. Bem, vimos hoje os recursos excepcionais, vimos a questão relativa à matéria de ser de direito, vimos a questão relativa ao pré-questionamento, verificamos também o avanço do novo Código de Processo Civil em relação a requisitos que estejam ausentes e erros que não se repute graves. vimos ainda a possibilidade de fungibilidade entre o recurso especial e o recurso extraordinário, bem como o novo procedimento dos recursos repetitivos. Bem, me despeço então, agradecendo a atenção de todos os telespectadores, muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e Transcrição e Legendas Pedro Negri